Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Peça pro homem de floresta, a serra do outro é um carro tostar E se plantar os pés do ar, volta os passarinhos Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Peça pros homens do meu olhar, o Rio Salgadinho ensinou a matar O Rio Salgadinho que era tudo pra mim, salve o Salgadinho Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Ó meu Fadim, só mais um recado, pelas capaçais, lapinhas, resais, pelos artesão, parede, a imagem do meu Fadim Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Esse é o pedido de uma briga, que todo garfinho tiver de seu nome, que vai pro socorro rezar Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Fadim, ó meu Fadim, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Uai, seu app de vídeos curtos